E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, a dúvida de hoje é do Jardel, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês que se vocês não forem inscritos, vocês se inscrevam no canal, gente. É extremamente importante a sua assinatura aqui no canal, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e deixa o seu like também. Manda sua dúvida pra cá também. Seja a mais simples ou a mais complicada, eu vou ter o maior prazer em estar tirando a sua dúvida, ok? Bom, a dúvida de hoje aqui é do Jardel. O Jardel informa que ele possui um tablet, só que esse tablet, toda vez que ele tenta conectar o cabo USB pra fazer a recarga da bateria aí, o cabo USB não entra. E ele já informou que já trocou outros cabos, já comprou outros carregadores e mesmo assim não entra. Ele informa o seguinte, por quê? Qual que é o problema? Bom, Jardel, pelo que você tá me dizendo aí, pelo que eu tô entendendo aí, quando você pega o seu cabo USB, vai conectar nele e ele não consegue entrar por completo aí na entrada do seu conector de carga, é porque tem alguma obstrução aí. Não deixamos que ele conecte aí no seu conector de carga, tá? Então, ou seja, verifica se há sujeira, se há alguma crosta, se há alguma lã, tá? Algum pelo que está aí atrapalhando a entrada do seu conector de carga aí, tá? O ideal mesmo é você tá fazendo a limpeza com uma agulha bem fininha e com muito cuidado pra não tá danificando o seu conector de carga. Se for sujeira e se você resolver fazer a limpeza com uma agulha ou alguma coisa pontiaguda, eu não me responsabilizo por nada, tá? Isso aí tem que ser feito com muito cuidado pra tá retirando a sujeira em volta do conector de carga pra tá conseguindo conectar o cabo USB pra você fazer o carregamento do seu tablet, tá bom? Então, ou seja, é possível que seja sujeira sujeira que tá agarrada aí no seu conector, tá bom? Faz a limpeza, se você achar que deve e conecta o cabo e faz o carregamento normal, tá bom? O vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida dúvida de outras pessoas também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.